Mas ele pode salvar vidas e aqui no estúdio meu convidado é o cantor Gabriel San, esse gatinho que tá aqui comigo tem uma voz linda Aguarde que a gente volta daqui a pouco, né Gabriel? Daqui a pouco Beio dia e sete Gabriel San faz show em homenagem ao dia das crianças E aqui no estúdio ele, Gabriel San, vocês viram que ele tá na agenda, fazendo show hoje à tarde, né Gabriel? Boa tarde Boa tarde Esse segundo CD seu aqui você gravou ao vivo na Espofeira, não foi? Seu pai o Reginaldo me contou, obrigado aos outros também que estão aqui no estúdio E aí, como é que foi feito esse CD aqui, me conta É, foi assim Um pouquinho só Nós gravamos na Espofeira, nós tocamos, aí eles gravaram lá Aí meu pai foi, pegou a gravação e decidiu fazer um CD Você vai gravar um DVD ao vivo hoje à tarde, né? É Nossa, então vamos cantar agora pro pessoal ao vivo assim um pouquinho? É homenagem ao dia das crianças, vamos lá Música 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 Você canta sempre em inglês, né? Ele não enrola não, gente, ele canta em inglês mesmo, porque a mãe dele é professora de inglês, você aprendeu com sua mãe, né? É, isso mesmo Vamos cantar outra música aqui pra gente homenagear as crianças, Gabriel? Música 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 Você anda trabalhando muito, né? Fazendo muito show Qual é a homenagem hoje que você manda para as crianças da sua idade, mais novos que você, um pouquinho mais velhas Eu quero desejar um feliz dia das crianças para todas as crianças do Brasil Vamos cantar de novo? Vamos Outra musiquinha aí, papai Música 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 Muito obrigada por sua presença aqui, Gabriel. Sucesso, vai gravar esse DVD hoje, né? Sucesso pra você. E olha, no bloco estadual você vai conferir como foi sair da capital para curtir o feriadão aí fora da capital. O Sistema Ferreboi está operando com duas embarcações apenas. Vamos curtir um pouquinho mais do Gabriel San. Música Música Música